Olá amiguinhos, vamos brincar! A cigarra e a formiga Era uma vez uma formiga que trabalhava sem parar, em pleno verão, embaixo de um sol escaldante. Enquanto passava os dias guardando alimento para o inverno, a cigarra cantava alegremente. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer. Ela então foi procurar a vizinha formiga. Formiga, por favor, ajude-me, não tenho o que comer. A formiga perguntou. O que você fazia no verão? Não guardou nada? No verão eu cantava, respondeu a cigarra. Ah, cantava? Pois então agora dance. Moral da história, para quem não sabe manter o equilíbrio entre o trabalho e o lazer, fica sem ter o que comer. Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! 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 Tchau!